Ó, Pocão, a gente precisa chegar lá em cima pra pegar aquela caixa E daí eu acho que a gente tem que pegar essa aqui, a caixa E colocar aqui em cima desse botãozinho aqui Eu tô dançando break, ó Como assim? É do jeito... Nossa, que isso? O Pocão virou dançarino Peraí, Iagão, eu vou te ajudar também a pegar a caixa lá em cima Dá uma mãozinha, dá uma mãozinha, é Tá, Cauê, tem que subir lá em cima e pegar a caixa, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus, me solta, cara, me solta Segura o Spock Vai, Pocão, pula aqui, eu vou pular com você, mano Segura, segura aqui que eu tô aquecendo já, meu parceiro Segura ele, Pocão, segura ele Calma, coloca o Spock ali em cima aqui, ó, mano Não, 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 não Ai, meu Deus, me solta, Spock Eu me salvo Aqui, mano, aqui, ó Aqui é o Miranha, meu parceiro, vai embora Eu acho que a gente tá ajudando, Iago, em nada Enquanto a gente fica brincando aqui, o Iagão tá lá pegando as coisas Vai, Iagão, pode colocar aí em cima Trabalhador, trabalhador Colocou? Não, 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 não Não, é que, ó, coloca aí em cima aqui, ó Aí, vai, 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 vai Beleza Corre! Meu Deus, meu Deus, mano Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha Tá, família, pelo que a gente quer, eu entendi Nós estamos jogando aqui um Death Run, velho Que é a corrida da morte Então, Pocão, boa sorte aí tentando passar por esse primeiro desafio, hein, mano Corre! Nossa, caiu, caiu, caiu Cuidado, ah, meu filho Caiu Não! Batei, moleque Vai, Iagão, corre Vamos junto, vamos junto Não dá Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, mano Cadê o Cão? Ai, caiu no grupo Eu já tô aqui atrás, moço Tô triste Cuidado, cuidado, Iagão Ai, caiu tudo Não tem check point no jogo, não? É, aqui Tô chegando, ó, Iagão Vamos lá Ai, Iagão passou de vozes Aqui, ó, meu Deus, pula! Foi dessa, meu parceiro Foi dessa, foi dessa Nossa, o que que aconteceu aqui? Ó, eu entendi Cão, cuidado, velho Pule pela sua vida 3, 2, 1 Vai! Meu Deus Subi, sobe, sobe Nossa, eu saí Eu saí, só que Tchau Eu saí o Spock segurando ali na cabeça Não, 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 não Não! Segura, Cão, é, segura Não, não, irmão Eu vou balangar, Cão, é, não faz isso Calma que eu vou balangar e vou subir de novo Ai, não O que? Pera aí, pera aí Balanga pro meu lugar, pera aí Ó, galera, eu já dei, eu já dei spawn point Pra cá Não, Iagão, enquanto você tá indo aqui, ó Pra cá, pra cá, pra cá Pera aí, ó Pai, solta, solta, solta Calma, quando eu falar já se solta, Cauê Tá bom, cara? Dois lá, tá brabo Prepara Dois, e agora solta Eu surri Que traíra Ó, que traíra Eu tava tentando virar um helicóptero, Pai Que passa ali aonde eu garrei, hein Não tava conseguindo Não me diga Eu consegui upar Ué, passaram aqui pra gente? Ô, passamos, passamos Meu Deus, o que você tá fazendo aí, Spock? Nossa, velho Meu Deus Ai, o meu marro se parou de funcionar de um lado, velho Aí o bichinho segura tudo errado aqui Vai, calma, hein? Vai, calma Muito calma O cara tomou um soco na cara Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Meu Deus do céu, velho Calma aí Ó, e o... Galera Ai, meu Deus Já comecei morrendo já, velho Ô, vocês tão conseguindo passar esse deibus? Olha, esse é muito difícil Ah, é difícil, é difícil Calma aí Muita calma nessa hora Ai, 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 ai Pera, pera, pera Ai Ah, tem que ficar segurando aqui embaixo O negócio tá brabo O bicho tá brabo, mano O pai tá brabo, mano Tá brabo Tá, Iagão Tô logo atrás aqui Nossa, essa caira na minha cabeça, mano Iagão, vai devagar Vai devagar Meu Deus Eu trupequei aqui, entortei Calma, prepara Nossa, Spock Meu Deus Spock Nossa Mas eu tenho que fazer a posição do vigilante Cara, eu fui pular Eu pisei no Spock O Spock virou um trampolim Ué, Iagão Você conseguiu subir direto? Como? Não, não Subi não Subi não Aqui, ó Gente, eu não tô conseguindo Eu preciso de ajuda dos universitários Ó, aqui eu encurtei caminho Segura, Spockão Pera Aí, vou passar, vou passar, vou passar Passei Segurei, segurei Nossa, eu abaixei Spockão, macaco vigilante aqui Macaco vigilante funciona Mano Ah, 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 ah Olha lá, olha lá Corre, corre, corre Meu Deus Vai, vai Eu tenho que não Nossa, eu abaixei Soco ao Jesus Cristo de Nazaré, mano Eu passei Eu tô triste, eu tô triste Ô, mas como é que abaixa nesse negócio aqui mesmo? Iagão, você abaixa Ah, o TT passou pra gente Ô, gente, morre que o TT passou ali Você passou a toda, Dê? Irmão, é que enquanto você tá buscando a uva Eu já fiz a limonada Quando você tá buscando a uva Eu já fiz a limonada Caramba, bicho Ele é brabo Bicho tá brabo Bicho tá brabo Vem, Pocão Vem, vem, vem Ativa aqui a alavanca Vai, velho Aqui, aqui, aqui Aqui embaixo Aqui, ó É só Ah, não, é essa É ali do lado Não, e o último, o último não voa, né? É essa Cuidado, cuidado, cuidado Vai cair, o corre tá empurrando Ativa, ativa Nossa, foi todo mundo Nossa, todo mundo pra onde? Pera, a galera foi pro limbo aqui agora Foi pro limbo, foi pro limbo Ficou aí o Pocão aqui Pocão, eu entendi o que você tem que fazer Você tem que girar a giratória, mano E pra pra gente poder passar, beleza? Será que com uma pessoa vai mais alto? Com uma pessoa só? É que você sabe que o cacauro é pesado, né? Ah, é boa, puxa, puxa, puxa Ah, não, mas acho que a gente não tem força Tem que comer arroz e feijão, hein? Vai cair o negócio, vai cair Vai não, vai não Mano, vai cair pra lá do outro lado Vai cair Meu Deus, Spock, vai cair Vai, segura, segura, Spock Vai cair Ai, meu Deus Meu Deus Sobe, Tete, sobe Calma aí, me puxa Calma aí, por favor, me puxa Pela sua vida, né? Eu tô indo uma vez que eu tava do seu lado, Tete Uh, prepara Dois E agora, solta Não sorri Que draiga Que draiga Irmão Eu lembro uma vez que eu tava do seu lado, Tete Não Eu tô ferrado Deixa eu girar lá O cara cai sozinho, velho O cara cai sozinho Pera aí, mano, meu braço tá quebrado aqui, velho Não, o cara foi trollar a gente e ele cai Pelo amor de Deus Alguém fala pro Cauê não empurrar essa alavanca aqui, velho Não sei o que falou Não Pera aí, tô girando, tô girando Eu não falei nada Vai, 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 vai Vai, Pocão, vou pular lá Tô chegando Tô chegando Calma aí, acho que tem que ir um por vez, hein, mano Se for dois, não vai dar Pronto, direi, vai Vai lá, vai lá, vou lá Lança aí pra eu girando depois de não Boa sorte Aperta aí, aperta aí, ó Aperta aí, ó 3, 2, 1 Ai, gira Ah, não O clube é junto Não Ele tá grudado Meu, mano Ô, velho Calma aí, era pra eu ter ido sozinho, mano Dá licença Desculpa Pera aí, pegar esse cara aqui Joga ele lá embaixo Vem, vem, vem Sai daqui Nossa, eu surfei nele, velho Não fica segurando, não Nossa, o Iago foi Deu, 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 deu Nossa Viu, meu irmão? Eu mais um lançamento Ah, eu fui, né, meu parceiro Boa, Pocão Puxa mais um aí que eu tô indo, velho E aí, deu boa? Tô aqui, tô aqui Vai cair, vai cair, Pocão Vai trupecando Vai não Tive que afastar mais pra frente Pra conseguir A maior volatilidade, Pocão Nossa, que legal Segura, 3, 2, 1 Já tô aqui em cima Sobe aí, antes que o Cauê chega Que você tá ligado, né? Ó, deu esse pão ponte aqui Em dois pés Meu Deus Uh O que que passou? Passou aqui Eu quiquei Ai, meu Deus Nossa Eu fui jogado pela vida aqui O bicho tá brabo O bicho tá brabo Rapaz Ai, meu Deus Passei, passei Deus é mais, velho Ó, ó, ó O cara não para O cara não para O cara tá um absurdo Meu Deus O autêntico é um absurdo Caraca, eu passei isso tudo de primeiro Spock, te vejo lá em Nárnia, velho E quando eu chegar lá Pega o checkpoint aí pra mim Valeu Ô, teu castelão ali, hein Mano, meu mouse quebrou Não consegue subir mais rápido Igual o Guit Eu tô de costa Ai, ai Cheguei Não, não cai não O autêntico Vai que é sua Uh Beleza Mano, a carinha do Cauê, velho Nossa Se liga só, Poc A gente vai ter que acertar os alvos ali com pedra Aí é top Vai, eu já vou puxar aqui, ó Vai, calma Ah, perdi Cara, é muito difícil Cai brabo, cai brabo Não, meu teclado perdeu Ok Aqui, ó, Pocão Pega aqui um negocinho Beleza, peguei essa pedra Vou tacar ela ali dentro E vou ver como é que funciona, hein Nossa, passei resto Olha o balanço do gato, Pocão 3, 2, 1 Vai Vai Solta Solta Levanta, levanta Tô sem força, Pocão Aí, foi Tem que comer mais feijão, hein Tem que comer mais feijão Foi, foi, acertou, acertou Nossa, mas como é que é Acertou, acertou Agora a gente tem que dar uma viradinha Vamos virar ele Não, mas puxa aqui, ó, Pocão Puxa ela de lado aqui, ó Lateralmente Me ajuda aqui, ó Chega aqui Homens fortes sendo solicitados Puxa aqui, ó, Cair Puxa pra esse lado aqui, ó Mas puxa Como eu puxo? Mano, a gente tem que tentar Peraí, peraí, peraí Me ajuda Ah, a gente tem que pegar aqui, ó Não Não, aí é pra girar Aqui, ó, Iago Solta aí Não, não, vai cair Vai, vai, vai Joga, vai cair Vai cair pro outro lado Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Pera, joga de um lado Ó, vai pra trás Ó, eu vou Vou já posicionar aqui o negócio, ó Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Tá, pessoal Eu acho que, Pocão A gente tem que trazer essa catapulta Um pouco mais pra cá Porque daí quando ela colocar desse lado A gente atira a pedra E acerta aquele alvo ali em cima, não é? Ó, eu acho que já viramos, hein Vê se tá reto pra lá O que que é reto pra você, Pocão? Ô, me joga, me joga Vai, vai, vai Sobe aí, vai Vai, lança aí Três, dois, um Vai, Pocão Joga pra cima Será que foi? Uou! Cheguei, cheguei Eu vou derrubar Sobe aí no alvo, sobe no alvo Calma, Pocão, tô garantindo Aí, desceu Desceu, desceu Boa Aqui, ó Eu vou descer o outro aqui, ó Segura ele aqui, ó Boa Aí, ó, vai cair Aí, vai cair Pude Boa Deixa eu ver o que que tem desse lado aqui, mano Só tá em câmera lenta, mas foi Deu certo, deu certo E aí, Pocão E aí, Iago Sejam bem-vindos de volta A minha... Esse é o seu reino? Meu reino? Só que meu reino, mano A gente pega o Spock e joga Ai, meu Deus Deixa eu ter Deixa eu ter Deixa eu ter Eu liguei pra fora Eu não consigo subir aqui Pega o Spock aqui, ó Sai, Spock Sai do meu casseiro Sai daqui Congratulation Congratulation Olha, vamos rodar aqui igual um hamster Vai, vai, Cacá Vai que eu roda Uai, terminamos? Congratulation Finish Peraí, Pai, gira pra mim Gira pra mim aí Deixa eu ter rapidão Vai, 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 vai Gira, gira Ó, Pei, te dou a letra A de presente Vai, irmão Não, peraí Pra onde vocês estão girando? Joga aí, joga aí pro carro Peraí que vovó Vai, Pocão Pega o vovó Uai, mas tem uma ponte do rio que cai pra cá, Pocão Vamos lá, vamos cair na ponte Acho que só o pai tava brabo que vai pular pra cá, hein, mano Ai, não Ai, nossa Cuidado, cara Acabei de ver que não vou deixar de nada, viu Mas Bom, família Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Jesus se ama muito Um grande abraço E tchau Falou